É chegada a hora Vamos fazer a nação Massificar a produção nacional Rumo à autossuficiência Tornando a nossa pátria mais prosperar Investir na nossa terra Gerar emprego Semear, produzir e crescer Para amanhã viver Uma hora de todos Para todos nós Investir na nossa terra Gerar emprego Semear, produzir e crescer Para amanhã viver Uma hora de todos Para todos nós Semear, semear e semear Para o futuro cuidar Semear hoje Para colher amanhã Rumo ao trabalho Andola Força meu povo Para colher amanhã E preciso todos juntos E crescerá, produzir e crescer Para amanhã Semear, produzir e crescer Para amanhã viver Uma hora de todos Para todos nós Investir na nossa terra Semear, produzir e crescer Semear, produzir e crescer Para amanhã viver Semear, produzir e crescer Para amanhã viver Uma hora de todos Aperto... Pela žocation Para amanhã viver Uma hora de todos Aperto 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 Obrigado.